Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vim trazer pra vocês os enquadros mais insanos Eita, pega Formiga Hoje eu vim trazer pra vocês os enquadros mais insanos que já teve Mano, esse vídeo vai ser top A gente vai ver os enquadros mais loucos que já teve Vocês não tem noção, não tem noção Então eu vou botar minha touca aqui Quando eu botar minha touca, vocês já se preparam e deixam o like, tá ligado? Porque essa touca aqui dá sorte, calma aí Agora vocês deixam o like aí, cara Já botei aqui a touca, vocês vão botar Já mete o dedo no like, compartilha, comenta Entendeu? Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo Já fala aí nos comentários se vocês curtiram, sabe? Então porque isso me ajuda, tá ligado? Isso que me motiva a fazer Então eu já vou botar aqui meu fone de novo Pra quem já conhece é o meu fone gamer, tá ligado? Deixa eu botar aqui Bigode na régua, maior disposição Pronto, já tô com meu fone gamer E agora a gente vai Agora a gente vai preparar aqui pra começar a assistir o vídeo Então vamos lá Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Desce da moto Não precisa apontar não Não é ladrão não Desce da moto, eu vou apontar até a hora que eu quiser Tá bom Quem manda aqui é a polícia, não é você Tá bom Quem manda aqui é a polícia, mano Vai, levanta a mão Levanta a mão Ah, tá acompanhando Moça, a senhora aguarda lá, por gentileza A senhora pode abaixar a mão, tá? Por gentileza Pode abaixar a mão e tirar o capacete A senhora aguarda lá, por favor, tá bom? E aí família, tá berrando no tal bagulho, tio? Ixi, morreu, tio Ixi, morreu, tio Ixi, maria Tá bom E não deve nada não E aí, tá indo pra onde? Qual que é o rolê? Tá indo pra minha casa Desliga essa câmera aí Tá desligado, não tá filmando não Desliga essa câmera, eu só vou quebrar ela Não tá filmando não Tá filmando não Vixe, mano Tá Favelona Tá tudo bem Ah, desliga cabulosa, mano Aqui? Ah, de bike, olha Policial de bike, mano Ah, ó Eita Ah, a placa fica muito levantada Ah, tá Vamos subir lá em cima, lá ou não? Caraca, mano A polícia me parou de moto ali Me deu tipo uma bronca, tá ligado? Caraca Meu Deus Eu vou subir aqui Setinha aí, né? Setinha Bacilona Eita, já foi Ó, tomei em quadra, rapaziada Vixe, maria Tomei em quadra Tomei em quadra, rapaziada Ah, sério Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Tira só o capacete Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Fodeu Eita Ó a brisa Posso colocar a moto no bezinho? Não Hã? Já era, vamos embora Caraca Mano 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 Caraca Ô Ricardo Oi Mano, eu vou fumar um cigarro Não Eu vou fumar um cigarro Mano Mano Deu um tremedeiro em mim Agora, louco Os caras estavam Mano Do céu Caraca Não tá ninguém ligado Mano Olha, eu não tenho nada contra a polícia Mano Mas esses caras estavam demais Mano Tá doido Os caras estavam muito loucos Mano Nossa, o cara meteu a moto no poste Mano Assustou 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 com a polícia Meu Deus Eita Nossa Ave Caraca Ah, é um enquadro geral Todo mundo Já era Agora já Bota atrasado Foi Acho que pode entrar aqui Não pode Se liga, família Continua com a mão na cabeça Coloca o pezinho 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 Rapaziada Tá aparecendo aí Pode ir lá Pode ir lá Isso Conta é tua? Sim Eita porra do caralho Agora fodeu Filha da Sim, mano Já é São muito mais especiais Só tem que agradecer a Deus É meu Deus Sou meio enquadro O senhor Senhor Você não vai apontar a arma Eu sou nenhum bandido Barca da morte Fica de graça não Não, tô de graça não Não fica de graça não Bota a mão em cima Bota a mão em cima Bota a mão em cima E chega pra trás Segura aqui Já era Já era, fiote Na favelona Não, senhor Não, senhor Liga a moto Liga a moto E aí Olha, tudo desligado Boa noite É, acho que vai danar Boa tarde Aí, acho que vai danar Ó, fiz ele porra ainda O pneu estava estourado O pneu estourado Pode fazer isso? Pode ou não? Mas o farol abriu, senhor Fala, quando A hora que eu passei Não, não Não? Não Você é habilitado? Sou Então você sabe que não pode, né? Aham Pega essa habilitação Opa 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 Posso encostar? Desce da moto Desce da moto Ah Bota a cabeça Bota a cabeça Bota a cabeça Vire a costa Vire a costa Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem É foda que é muito farol, velho Muito farol Nossa senhora Que bom Que bom Que bom Que bom Quanto bom Do nada, velho Do nada, velho Que bom Que bom Que bom Que bom É foda que é muito farol, velho Muito farol Do nada, ó Tá doido Desliga a moto Desliga Levanta a mão, garupa Na moralzinha Vai descer só o garupa Na moralzinha Na moralzinha Desembarca da moto Desembarca da moto Isso Leva ela na boa Pode levar só É que é pesado Tá doido Isso Ai Fica no outro Fica no outro Levanta a mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, louco! Foz, mano, ó, tô óbvio. Vixe, família! Cê tá doido, cê tá doido! Tremeu, tremeu Pedágio? Não, é? É É Pode baixar a mão? É O que é? O que é? Oi 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 Eu não estou atrapalhando o avião, os pneus estão tudo aqui parados Você está entendendo, você está usando a moto para fazer carulho Isso é uma perturbação do seio público Então, mas é tanto que eu tirei a chave da molecada ali, só foi para a criança tirar as fotos aí já Já tirei a chave, inclusive a chave está na minha mão Por que sua placa está levantada? Só para não aparecer no vídeo para evitar que o pessoal nucleone a moto, entendeu guarda? Só para o pessoal ver o que é É um dispositivo que você tem que fazer isso? É um dispositivo da placa? Não, é dela mesmo, só baixar aqui Isso é para quando eu estou gravando e o pessoal está tirando foto não aparecer no vídeo para evitar a clonagem, entendeu? Não estou me isentando não, entendeu? É ruim, então vamos diminuir aí, tanto que os moleques estão enchendo o saco aí Eu já estava indo embora e o menino pediu, deixa eu dar uma cortada de gira e foi onde os senhores apareceram Peço aí a humildade aí, por gentileza, só para não dar novidade que a gente já vai embora já Tem um lugar pra gente aí, senão a gente vai ter que voltar Senhor? Tem um lugar pra gente? Não, eu vou embora agora Dá um forte gira pra mim Aqui não para, aqui a moto não para É minha Pode manobrar ali? É, está comigo meu amigo Posso manobrar? Manobra? Sem a moto não dá para não manobrar querido, é muito pesada Você tirou minha chave? Pode Você tirou minha chave querido Não tem como, ela é pesada Está querendo que eu manobre com ela pesada, sem a chave Não dá, ela é pesada, desculpa, não dá Quer ver o documento? Está no meu nome tudo Dá para me empurrar até ali, o máximo que dá para fazer A hora manobrar aqui não dá, ela é pesada, aqui é subida Só colocar a cara dela para lá, já dá para subir Posso colocar ela ali? Coloca a cara dela para lá, já dá para colocar ela para ir A cara dela para cá Vamos ver Não dá Vai me derrubar Vamos ver se vai, também não vai Vai cair minha moto Não vai o pezinho, não vai o pezinho Está no pezinho? Não Está no pezinho? Está vendo, o pezinho não vai Está no pezinho? Está lá no pezinho? Tudo bem? Você quer o documento, a habilitação? Por favor Posso tirar o capacete? Por favor Coloca onde isso aqui? Posso colocar na moto? Está ok Está dentro do capacete, pode pegar? Posso pegar? Documento da moto cliente A 43 Está dentro da moto Pode ficar lá Que fica aí Por favor Não tem gente ��� engelsão Poder oko Poder Poder O que está acontecendo? E aí, desculpa aí, cara, eu não queria desrespeitar ninguém não, velho, não, tô bem, tô trampando, Peço desculpa mesmo, não queria desrespeitar ninguém não, só compra isso também, peço desculpa, tá gravando, tá, desculpa mesmo, não sou a favor desse tipo de coisa não, por isso que eu parei tudo, tranquilo, só minha carteira, o celular, o carregador. Por favor, não me enquadro. Tudo bom? Cabramba, sabia que era o enquadro. Opa, peraí. Sabia. Opa. Calma aí. Opa. Eita, calma aí. Peraí. Peraí, dá um segundinho só, me desculpa. Oi, tá tudo certinho. Tá. Peraí. Oi? Não tem mais lacre. Não existe mais lacre. Não, isso daqui era o fio da, essa placa aqui ela caiu, era uma placa antiga, isso daqui é o fio do Pista, eu só tirei um e coloquei outro. Não, não tem dispositivo não. Não tem dispositivo não. Tudo bem, velho? Aqui mesmo? Então é isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo, graças a Deus. Então é o seguinte, se vocês tiverem ideia de vídeo, é só vocês falarem que eu vou estar trazendo pra vocês. Não deixe de deixar seu like, compartilha, por favor. Me siga nas minhas redes sociais porque, sei lá mano, me siga aí porque nós é nós, tá ligado? E é isso aí mano, muito obrigado aí. Quem quiser deixar seu comentário dando ideia de vídeo, deixando uma pergunta pra eu fazer um pequeno responde, pode deixar, tá? Muito obrigado, valeu, falou e fui!